Beleza, agora vamos falar então sobre defeitos de fechamento do tubo neural. Então, essas alterações são as principais alterações, as mais frequentes alterações congênitas na coluna vertebral. Então, de início, devemos então fazer uma pequena recapitulação da embriologia. Então, lembramos do período de terceira semana aproximadamente, onde nós temos a fase de gástrola, ou seja, um embrião já com três folhetos embrionários, onde ele passa então a adotar um formato mais longitudinal, que nós podemos ver ilustrado aí na imagem, que é semelhante a de um amendoim. Então, na parte mais externa e central do embrião, então começa a haver uma diferenciação de células do folheto mais externo, que corresponde à ectoderme. Então, essa parte aí da ectoderme, então começa a se diferenciar em células, se multiplicar, se espessando e formando então uma placa neural. Então, essa placa neural, ela começa então a se formar, se espessar do centro para as extremidades, onde nós temos na extremidade superior aqui o chamado neuróporo rostral, e na extremidade inferior o neuróporo caudal. Então, essa placa neural continua então a se espessar, aumentando a quantidade de células, e de repente então começa a formar então um suco neural. E na continuidade, esse suco neural, então, ele começa a se espessar cada vez mais, proliferar mais células, formando então uma goteira neural. De modo que essa goteira neural, ela passa então a promover um fechamento. Então, as duas extremidades dessa placa anterior, que formaram a goteira, passam então a se tocar. Quando essas duas extremidades da goteira, que estão ainda conectadas com o ectoderme, elas se tocam, elas fazem então, digamos, uma conexão entre duas extremidades da ectoderme, e no momento que elas se conectam, essas extremidades, elas formam então o tubo neural, que fica cada vez mais centralizado e vai então submergir no tecido ectodérmico. Bom, quando nós temos então o fechamento do tubo neural, a gente pode citar aqui o fechamento do tubo neural, ele vai se dar no centro para a periferia, tanto em direção ao neuróporo rostral, quanto ao neuróporo caudal. O neuróporo rostral, então, uma vez formando um tubo, ele passa com o tempo a sofrer mais proliferação de células e essa proliferação de células, ela vai então fazer com que a parte rostral, então, se dilate, formando então gradativamente elementos embriológicos que vão formar o encéfalo. Então, o encéfalo vai se formar no neuróporo rostral e no neuróporo caudal, vamos formar então a medula. Na região onde, então, se fecha o tubo neural, que a gente chama de cristas neurais, nós vamos ter elementos muito importantes, já que o tubo neural formou o sistema nervoso central, resumindo novamente a medula e o encéfalo, A crista neural, ela vai formar outros componentes mais vinculados ao sistema nervoso periférico, como gânglios, como células da glia, e também componentes que vão formar as células cromáfines, da medula da adrenal. Então, formando então o tubo neural, nós temos aí então a formação do sistema nervoso, formação do encéfalo e formação da medula. Então, como a gente falou, nós tivemos então o tubo neural formando a partir da placa neural, que era, na realidade, originalmente formada por 125 mil células precursoras do sistema nervoso, e essas 125 mil células foram originar então cerca de 100 bilhões de células em um indivíduo adulto. Então, o objetivo agora da nossa aula é fazer um estudo relacionado aos defeitos do fechamento do tubo neural, que são defeitos embriológicos que podem acontecer tanto no neuróporo rostral, quanto no neuróporo caudal e até mesmo na região central do embrião. Então, lembrando que, 23 semanas, nós já temos ali um embrião com cérebro, coração batendo, e já então desenvolvendo um ser com um sistema nervoso, já capaz de desenvolver, digamos, algumas funções muito primitivas, mas, digamos, já é um ser vivo. Então, as malformações derivadas dos defeitos de fechamento do tubo neural se classificam basicamente em disrafismo craniano e disrafismo espinhal. No caso do disrafismo craniano, nós temos a encefalocere e a anencefalia. E no caso do disrafismo espinhal, nós temos aí a espinha bífida oculta, a espinha bífida aberta. A espinha bífida aberta, ela vai se classificar, então, em dois tipos. Primeiramente, nós temos aqui a espinha bífida, no caso, uma espinha bífida oculta, onde nós temos aqui a presença da caldequina, associada, então, a alterações tissulares, e aderências também com lipomas, e na região externa, uma hipertricose na região mediana do dorso. E também, em alguns casos, apresentamos um pequeno dimple, um pequeno canal, que também está relacionado com anexos da pele. Muitas vezes podem apresentar pelos, as unhas e outros anexos da pele. Então, em alguns casos, podemos ter também alguma, digamos, camada de gordura nessa região, onde está caracterizada principalmente por falha na fusão óssea. Então, é interessante entender que o defeito em fechamento neural, ele não produz somente alterações na medula, ele produz alterações também nos tecidos da epiderme, então, por isso, nós temos alterações, digamos, de tecidos anexos à epiderme, como unhas, hipertricose, na região do dorso, e também alterações em outros tecidos de outros folhetos embrionários. Porque existe, é claro, existe uma conexão entre esses tecidos, e quando acontece um defeito no fechamento do tubo neural, então, a lesão não se estende somente à actoderme, e podem acontecer alterações em outros tecidos, inclusive em tecidos viscerais, que estão relacionados com outros folhetos embrionários, como a própria endoderme. Então, quando eu falo em disrafismo espinhal, eu tenho a espinha bífida oculta e a espinha bífida aberta. No caso da espinha bífida aberta, nós temos duas variantes. Nós temos a meningocele e a encefalocere. No caso da meningocele, nós temos uma falha óssea que promove uma projeção das meninges. E essas meninges, então, ficam preenchidas com uma grande quantidade de líquido encefalohacidiano, o líquor. E na mielomeningocere, nós temos, além das meninges protraídas para fora, nós temos também a medula, ou caldequina. Então, em alguns casos, nós temos um bebê que nasce com manifestações cutâneas, além da hipertricose na região do dorso, alguns estigmas cutâneos que podem, digamos, chamar a atenção do pediatra, assistente na hora do parto, mas também observamos ali hipertricose na região mediana do dorso. Então, essa hipertricose, ela pode ser um sinal de alguma alteração relacionada com um defeito de fechamento do neural. Geralmente, essas alterações são menos, muito menos graves e muito frequentemente não trazem nenhuma sequela no movimento. Então, aqui um exemplo de uma espinha bífida oculta, bem característica do tipo de paciente que apresenta essa alteração de hipertricose na região mediana do dorso, onde existe a falha na fusão, ou a disgenesia, ou mesmo a genesia de processos espinhosos. Aqui, na vértebra L5 e na outra imagem, na S1, no sacro. Então, nós chamamos isso de espinha bífida oculta, quando existe uma má formação no processo espinhoso a nível de qualquer vértebra na coluna vertebral. No entanto, é mais comum acontecer na região lombar. Então, aqui uma reconstrução 3D demonstrando uma falha de fusão de L5, às vezes acontece em S1, ou vértebras de transição. Aqui, no caso, é uma S1, na realidade. E essas alterações, então, elas podem ser completamente assintomáticas. Então, o paciente não sabe que tem a disfunção. Então, aqui, uma tomografia mostrando a genesia do processo espinhoso, a nível sacral aqui também, demonstrando, digamos, uma falha na fusão. E essas alterações, elas podem estar associadas em, digamos, alterações no formato dos ossos. Então, presença de anisomelias no sacro, alterações na vértebra, distopia nas vértebras. Então, isso pode acontecer também frequentemente associado. Aqui nós temos um caso, na imagem à esquerda, de uma agenesia de vários processos espinhosos. Quando existe essa agenesia de vários processos espinhosos, nós temos uma grande tendência de haver uma projeção das meninges para fora e também líquido encefalorraquidiano, possivelmente, às vezes, acontece também a projeção da medula. Então, nesse caso aqui, para vocês observarem como é que é a avaliação radiológica de uma coluna normal comparado com uma espinha bífida, no caso, no raio-x não podemos avaliar se ela é aberta ou oculta, mas quando nós temos mais de um digamos, mais de uma falha de processos espinhosos, na formação de processos espinhosos, nós geralmente temos uma espinha bífida aberta, que pode ser uma mielomeningocele ou uma meningocene. Devemos considerar também que a meningocene é menos grave do que a mielomeningocele, sendo que geralmente o ganho funcional do paciente no tratamento é muito melhor na meningocene. Mas, em geral, mesmo na meningocene, quando temos no caso espinha bífida aberta, a meningocene também pode ter um grau de alteração histológica na medula, ou seja, uma ligeira displasia na medula. Então, aqui nós temos uma ecografia ainda intrauterina, aparecendo então uma bolsa, uma vesícula, demonstrando então a possibilidade de uma meningocene ou uma mielomeningocene, ou seja, um disrafismo espinhal coerente com a espinha bífida aberta. Então, nesses casos, muitas vezes, já se recorrem a cirurgias intrauterinas. A hidrocefalia é um achado bastante comum associado a mielomeningocene ou meningocene. Cerca de 90% dos casos apresentam hidrocefalia. O Diamond participam cita que a correção da bolsa externa da mielomeningocene ou da meningocene deve ser feita com uma boa avaliação clínica, porque, de certa forma, essa bolsa serve como uma compensação para aqueles pacientes que apresentam um quadro de hidrocefalia com o intuito de aumentar demais a pressão intracraniana. Então, a hidrocefalia, nós devemos considerar que existem dois tipos, a hidrocefalia comunicante e a hidrocefalia não comunicante. É importante considerarmos que o líquido encefalohackidiano é produzido através de um filtrado do plexo corioide. O plexo corioide está presente em todas as cavidades do sistema nervoso central, inclusive na medula, no canal epidimário. Mas, predominantemente, o líquido encefalohackidiano é fabricado entre o primeiro e o segundo ventrículo. Bom, o líquido encefalohackidiano, o líquido é fabricado no primeiro e segundo ventrículo, então, ele transita através do forame de Monroy para o terceiro ventrículo e do terceiro ventrículo ele passa para o quarto ventrículo através do arquiduto de Silvius e passa, então, do quarto ventrículo para o ambiente externo da medula do sistema nervoso central do encéfalo pela abertura de Lusca, o forame de Lusca. Então, o próprio sistema nervoso está, na realidade, sob a lei de empuxo envolvido pelo líquido encefalohackidiano, o que serve como um fator protetor porque diminui o impacto, de acordo com as leis de Arquimedes e também a lei de Pascal, onde Arquimedes revela sobre o empuxo, no caso, a força que o corpo exerce no meio líquido, então, é devolvida em termos de flutuação e o Pascal em que toda a força aplicada no meio líquido se dissipa em todos os sentidos e direções, também diminuindo, então, o impacto sobre o sistema nervoso central que é um tecido extremamente nobre. Então, a hidrocefalia do tipo comunicante, ela deve apresentar nos exames de imagem como dilatações simétricas e esse tipo de hidrocefalia, ela está associada ou a excesso de fabricação do líquido de céfalo raquidiano ou mesmo diminuição na absorção do líquido de céfalo raquidiano. Então, ou nós temos um excesso na filtração a partir do plexocorioide ou nós temos uma falha na absorção a nível de granulações aracnoides. Então, esse déficit promove uma formação aumentada, um acúmulo de decidencéfalo raquidiano, o que promove uma dilatação simétrica de todos os ventrículos, primeiro, segundo, terceiro e quarto ventrículo. Já no caso da hidrocefalia não comunicante, a não comunicação significa que existe uma obstrução em algum lugar no encéfalo. nesse circuito onde acontece a formação do líquido encefalo raquidiano. Então, se nós tivermos uma obstrução no forame de Monroi entre o primeiro ventrículo e o terceiro ventrículo, o que vai acontecer? Haverá uma dilatação assimétrica. Então, esse ventrículo onde acontece a obstrução do forame vai sofrer uma dilatação muito maior do que os demais ventrículos. Então, dessa forma nós podemos compreender que existe uma hidrocefalia comunicante ou uma hidrocefalia não comunicante. Então, aqui uma mieloradiografia, aqui uma ressonância magnética demonstrando a presença de uma espinha bífida aberta, aqui mostrando alterações que a gente pode observar como distopia de costelas, como alterações de alargamento do canal medular, aqui nós temos uma bolsa da mielomeningocele, aqui temos também um crânio bífido, já não espinha bífida mas crânio bífido, isso acontece, o crânio bífido acontece quando nós temos então uma alteração, um defeito de fechamento a nível de neuróporo rostral. Quando nós temos então defeito de fechamento a nível de neuróporo caudal, nós temos então a medula bífida, no caso o disrafismo espinhal. Então, em alguns casos além de distopia de costelas nós podemos observar alterações ossas também como M vértebras, vértebras em butterfly, então em alguns casos podemos observar também a formação de esporões ósseos, calcificações entre no meio da medula vertebral o que mostra um grande grau de displasia da medula comum dos pacientes com disrafismo espinhal apresentar esse tipo de manifestação é uma das possibilidades não digo que é frequente mas é possível que aconteça alterações como diastematomielia e também nós temos manifestações como a tethered core antes disso eu gostaria de falar aqui demonstrar aqui uma mielomeningocele a nível tora colombar a nível cervical cérvico torácico e aqui a nível torácico então conforme o cipio neurologia infantil nós temos aqui algumas manifestações tipo classificações tipo 1 tipo 2 tipo 3 e tipo 4 mostrando diferentes graus de displasia na medula vertebral diante de um disrafismo espinhal seja ele espinha-bifida aberta do tipo meningoceli ou espinha-bifida aberta do tipo mielomeningoceli que é mais grave a tendência da meningoceli quando a medula não está projetada para fora é haver uma menor digamos comprometimento funcional então quando nós temos a medula projetada para fora a tendência é que o grau de displasia e a perda funcional na medula seja mais grave então mostrando aqui a tethered cord nós temos que lembrar que em oito semanas mais ou menos as vértebras os segmentos medulares se equivalem aos segmentos vertebrais lembrando a medula não se segmenta na realidade quando a gente fala em segmento medular a gente fala que ele é evidenciado pela emergência de raiz então uma região onde tem emergência de raiz é uma região onde tem maior quantidade de núcleos neuronais então a gente chama aquela grande quantidade de núcleos neuronais na medula de segmento medular certo então em oito semanas nós temos assim mais ou menos uma equivalência oito semanas de gestação nós temos uma certa equivalência entre a medula os segmentos medulares e os segmentos espinhais em vinte e quatro semanas nós já temos um distanciamento que vai aumentando com o nascimento e ainda se expandindo cada vez mais na vida adulta onde nós temos no segmento lombo sacral somente a cauda equina lembrando que ele um vai ser onde a medula vai ser encontrada entre L1 e L2 aproximadamente na vida adulta então existe então uma alteração digamos de discrepância que vai se formando ao longo do tempo até a vida adulta desde a gestação até a vida adulta fazendo com que haja uma desproporção no caso entre medula e a coluna vertebral então o que que acontece em algumas situações onde nós temos a mielomeningocélia ou meningocélia ou seja o disrafismo espinhal nós vamos ter a presença como já foi mencionado de aderências de alterações tissulares relacionadas ao defeito e fechamento do tubo neural formando inclusive a inclusão de anexos epidémicos e também digamos coleções de gordura chamamos lipomas então em algumas situações esse material ele faz uma adesão desde a época embrionária ele faz uma adesão de segmentos da da medula junto a estruturas ósseas fazendo com que aquela discrepância fisiológica que nós teríamos no caso de a medula do cone medular terminar entre L1 e L2 acaba então a medula ficando ancorada ou seja fica fixa por adesões e faz com que a medula se torne mais esticada do que o normal então chamamos isso de tethered cord é o que nós vemos aqui nessa ressonância onde a medula ela está muito abaixo de L1 então ela está em segmentos L4 algumas vezes L5 e às vezes até segmentos sacrais bom no disrafismo nós podemos encontrar também a escoliose a escoliose mais comum no disrafismo é relacionado com as alterações de tônus quando nós falamos em alterações de tônus nós lembramos lembramos de quadros bem semelhantes ao da paralisia cerebral então nós chamamos isso de escoliose paralítica mas como existem algumas vezes alterações na anatomia óssea também podem surgir escolioses congênitas associadas a digamos de disrafismo espinhal então aqui mostrando a postura de um paciente com mielomeningocene aqui antes da correção meningocene antes da correção e depois após a correção uma mielomeningocene digamos toracolombar já com cicatriz cirúrgica demonstrando a postura do paciente em sedestação sentado no caso com um certo desequilíbrio e alteração de curvaturas na coluna vertebral em alguns casos também acontecem alterações de esfíncter a implantação de bexiga ureter então que pode estar associada podem estar associadas as alterações visicais também o paciente de mielomeningocene então em alguns casos podemos encontrar presença de M vértebras é mais raro mas podemos sim encontrar presença de M vértebras defeitos de fusão ou mesmo defeitos de segmentação vertebral associados a mielomeningocene e isso vai promover então uma escoliose do tipo congênita então a presença de M vértebras também está documentada na literatura que vai promover como já mencionado a formação de uma escoliose e a encefalocene ou crânio bífido então ela já é uma doença uma geralmente mais que promove maior acometimento muito mais facilmente promove danos intelectuais ao paciente e ela pode ter apresentação na região ocipital na região parietal na região frontal e pode promover diversos tipos de alterações anatômicas morfofisiológicas e em algumas situações são na maioria das situações são incompatíveis com a vida os casos mais leves são de nasoencefalocele são nasais e também elas são passíveis de correção estética e outro digamos a mais grave alteração de defeito de fechamento tubineural mais grave é conhecida como a anencefalia então a anencefalia nós sabemos que é uma situação que é incompatível com a vida agora é isso pessoal então nós colocamos quero colocar para vocês que esse conteúdo é muito importante o paciente com defeito de fechamento tubineural mais comum que nós encontramos é o de espinha bífida oculta é aquele paciente com defeitos de formação em processo espinhoso de genesias ou há genesias de processo espinhoso que às vezes nem sabem quem tem essa alteração chegou no nosso consultório com uma dor lombar que pode ou não estar relacionada com uma alteração anatômica da condição que esse paciente possui não existe evidência científica de forma que possamos correlacionar a dor lombar que é o mais comum aparecer com essas alterações anatômicas e frequentemente digamos a espinha bífida oculta com a genesia de alguns processos espinhosos ou mesmo de genesia ela está relacionada também com vértebras de transição então é importante nós considerar que esses achados são eventuais e quanto aos pacientes com mielomeningocere e meningocere que seguem tratamento de reabilitação e de fisioterapia esses também podem receber tratamento de quiropraxia digamos observando as contraindicações e também as limitações que a técnica pode oferecer a esses pacientes bom quanto a etiologia dos defeitos de fechamento do túmulo neural basicamente se estudou em um ano não me lembro agora qual ano foi que foi feito o estudo a incidência de mielomeningocere ou meningocere na Irlanda então foi visto que na Irlanda existia uma grande incidência de mielomeningocere então os pesquisadores identificaram que naquela população havia uma grande quantidade uma grande incidência de mulheres que apresentavam uma digamos deficiência na absorção de ácido fólico devido a uma alteração intestinal então a partir dessa pesquisa foi preconizada a administração de ácido fólico para todas as mulheres que desejavam então engravidar então é importante que as mulheres quando tensone uma gravidez elas comecem antes mesmo de estarem grávidas a administração de ácido fólico porque geralmente quando elas descobrem que estão grávidas o tubo neural que se forma na terceira para a quarta semana já está fechado já está formado então é importante que isso seja de forma preventiva considerando que o ácido fólico ele é útil na formação de DNA então para formar novas células com fases de grande proliferação e diferenciação celular é necessário uma grande quantidade de ácido fólico para formar novas células é necessário de mais DNA então não é só importante para a formação do tubo neural ácido fólico mas para a formação de outras estruturas também do embrião do tubo neural eu vou eu vou eu vou afetar e só afetar e só eu vou